Ah, Buenos Aires, que cidade linda, charmosa, vintage, cheia de cultura, coisa pra fazer, comida boa, mas que já foi mais barata, hein? Será que tá valendo a pena viajar pra Buenos Aires? Assiste aí o vídeo e tira suas próprias conclusões. Olá, querida! Meu nome é Luisa Ronqueira, esto es canal, tá, querida? E esse é meu portunhol, gente, porque eu estou em nada mais, nada menos que Buenos Aires, Argentina! É a primeira vez, a primeira vez que eu vou pra um país latino-americano, que não é o Brasil, acredito se quiser, eu nunca tinha ido pra nenhum país vizinho. E eu vim pra Buenos Aires porque meus pais, eles simplesmente se aposentaram. Então, há um tempo já planejando fazer uma viagem de carro do Cone Sul. Pra quem não sabe, o Cone Sul é meio como se fosse, pega a América do Sul, pega o conezinho ali de baixo, Eles desceram a partir de São José dos Campos de carro, foram até... estão indo até Ushuaia, que é a última cidade na Argentina, depois vão subir ali pelo Chile, até chegar mais ou menos na região ali do Foz do Iguaçu. Quando eles voltam pro Brasil, uma viagem que eles vão fazer de carro vai demorar uns 60 dias. Eu sei que eu me enfiei num trecho da viagem deles. Falei, ai, gente, posso ir com vocês um pedacinho, sabe? Porque, ai, meus paizinhos tão bonitinhos, mas todos os meus velhos... Ah, meus paizinhos tão idosos, né? Vai saber lá até quando que eles vão ter pique pra ficar fazendo uns viajão desses. Eu adoro viajar em família. Ai, eu me meti nesse meio dessa viagem deles. Eu cheguei ontem à noite, vou ficar aqui seis dias sozinha, curtindo uma capital da Argentina. E, ai, depois eu pego um avião, vou pro Ushuaia pra encontrar eles e, a partir do Ushuaia, eu vou subir até a hora que eu disser chega. Eu não sei em que altura que eu vou embora. Porque a viagem deles vai... vai bastante pra frente e eu também não tô com esse tempo todo, mas eu devo pegar quase uns 30 dias de viagem. Então, assim, vai ter muito vídeo nesse canal, não sei nem quantos vídeos. Então, a gente tá reclamando que eu faço uns vídeos meio corta muito e eu mostro tudo muito rápido pra tentar caber muita coisa num vídeo só. Vou ver se eu consigo fazer diferente. Vou tentar fazer, tipo assim, a cada dois dias um vídeo? Será? Vamos ver. Vamos ver o que vai sair daqui. Eu só sei que eu estou em San Telmo, bairro mais histórico, mais no centro, aqui de Buenos Aires. Buenos Aires é uma cidade gigante. E esse bairro que eu tô, ele tem uma vibe mais artística, uma coisa meio... meio Lapa, sabe? Do Rio de Janeiro, assim, tô com... sei lá, fiquei com essa sensação. Mais boêmio, muito rolê, muita coisa bonitinha. Eu cheguei ontem à noite. Só fui ali comer uma empanada ali num lugar que, inclusive, dei calote. Por quê, gente? Aqui muitos lugares não aceitam tarreta, o cartão de crédito. Eles aceitam só efetivo, dinheiro, e eu não tinha conseguido tirar dinheiro. Então fica a dica aqui pra você, se você vier aqui pro Buenos Aires, você tem que fazer uma contazinha ali no Western Union, que é um negócio pra você transferir seu dinheiro com uma taxa menor. Aí ontem à noite eu transferi e hoje de manhã eu já fui tirar. Você coloca no Google Maps Western Union, aparece em várias casas, e é bem facinho de tirar, você só tem que preencher um negocinho lá na internet, fazer um pix, e aí você tem que transferir o valor exato. E retirar numa casa, foi tranquilo, já retirei o dinheiro. Eu senti aqui, desde que eu cheguei ontem, que eu jantei ontem, e tomei café da manhã hoje, de preço, os lugares que eu trombei, mesma coisa que São Paulo, não tá mais tão barato não, já foi mais barato. E outra coisa que eu preciso fazer, é comprar um chip também de celular. Eu coloquei na internet assim, eu coloquei no Google assim, e sim, e eu to com um chip online. Só que ele é bem mais caro, então eu paguei só por dois dias, internet limitada por dois dias, só que hoje eu já devo comprar um chipzinho, mais barato, pra ficar com internet todos esses dias. E eu acho que era isso que eu tinha dado de recado de como fazer as coisas. Santelma é um ótimo bairro pra ficar hospedado, é bem pertinho de várias coisas, mas também falam que Palermo é muito bom, é um pouquinho mais distante daqui, mas que também tem muita coisa pra fazer. Enfim, gente, eu sei que eu já tomei meu café da manhã, já dei uma boa trabalhadinha hoje, e agora voltei aqui pro AirBnB. Eu tô ficando no AirBnB bem bonitinho, ó. Iluminado, tem essa grande vista aqui, essa sacada, vou mostrar já já. É, tô pagando R$150 diária, achei um ótimo preço. E é isso, gente, vou mostrar um pouquinho de Santelma. Hoje eu vou ficar só batendo perna aqui por Santelma, vou ficar aqui pela região e resolver minhas pendengas. Comprar um chip, passar numa farmácia, entendeu? Ver como é que faz o esquema do cartão de ônibus, de metrô, que eu ainda não sei muito bem como faz. E criar o meu roteiro, que eu ainda não tenho o roteiro definido. E o que der pra conhecer hoje a pé eu vou conhecer, e aí a partir de amanhã eu dou aquela turistada nervosa. Então vamos, venham, venham, estou super animada e vou aí treinar a minha espanhola. Este vídeo vai ser um vídeo aí em portuinho, olha. Ó, gente, a vista do AirBnB que eu tô hospedada. Um vistão gostoso e olha que delicinha a rua aqui do bairrinho, sabe? Olha a vibe, olha a vibe. Ai, muito lindinho esse bairro. Então como eu comentei, estou hospedada em Santelmo, que eu vi na internet que era um bairro mais dos colex, assim, os amuletos colex. E eu tô procurando agora o mercado de Santelmo, que dizem que é maravilhoso. Isso tem uma coisa que eu gosto nessa minha vida, de mercadão, né? Vocês já sabem, pra quem me conhece sabe. Dizem que aqui rola muita fila nas coisas e realmente rola, né? Olha, gente, umas máscaras de papelão é mais cheio. Esse aqui é um tapete? Olha lá. Sim, sim. Quanto é um deles? Esse que está ali embaixo é 280 mil pesos. 280. O outro é 480. Olha, gente, entrei. São tapetes feitos por nativos daqui da Argentina, povos indígenas da Argentina. E são muito lindos, mas é na faixa dos mil reais. Mas assim, deu vontade, deu vontade. Olha pra isso. E aqui tem várias máscaras também, feitas de madeira muito, muito lindas. Tem muitos brechózinhos aqui. Olha esse aqui. Muitas lojinhas de antiguidade. E assim, é um bairro mais desconexido, mas também é um bairro bem turístico, assim. Mas é... Tem essa coisinha vintage. Ó, tem umas lojinhas de arte. E pronto, gente. Achei os oráculos. Chegou a minha vez. Gente, tá vendo esse lugar aqui, ó? Gautito. Tem uma empanada maravilhosa. Voltei agora, paguei. Então tá tudo certo. Já acertei meus débitos. Ó, uma avenidão aqui, uns prédios históricos, uma pessoa com patinete moderno. Como eu tomei um brunch, café da manhã reforçado, eu tô sem fome ainda. Então eu decidi, ao invés de ir no mercado agora, eu vim no Máquibá, que é o Museu de Arte Contemporânea aqui de Buenos Aires. Eu vou dar uma curiada, e aí depois eu vou lá no mercado. Entrei aqui no Museu de Arte Contemporânea e eu ainda tô perdida com as coisas dos pesos. Era 10 mil pesos. Eu pensei, ah, 10 reais. Não, gente. Foi 50 reais. Depois que eu passei o cartão, eu falei, nossa. Ai, vou aproveitar, vou aproveitar. Ah, gente, detalhe super importante. Pra professores e estudantes, o museu é de graça. Então assim, eu já não sou mais estudante, faz muito tempo. Então lá são da Celina Seiza, que é uma artista que trabalha com arte têxtil. E aí ela vai criando espaços... Ai, que lindo! Arquitetônicos. Aquela coisa que a gente vai construindo em coletivo. E de acordo com o texto da curadoria que eu li, a ideia é você realmente interagir nesses espaços e a arquitetura se transformar num corpo vivo. Gostei, gente, do museu. Achei bem legal. Eu gosto muito de arte contemporânea. Ele não é, assim, super gigante, entendeu? Eu fiz em uma hora. Gente, tem muito brechó. Acabei de chegar num brechó. Umas bombers velhas, assim. Super pop de Deus. Muito brechó aqui em São Telmo. Realmente, pra quem tá na pira de garimpar, é que eu tô com a mala cheia. Mas mesmo assim, eu tô aqui dando uma olhadinha, né? Vai que... Ai, gente, sério. Que bairro gracinha, pelo amor de Deus. Cheguei no Mercadão. Já são 4h20 da tarde. Tô com uma fome. Tamanha que eu chego, tá mal-humorada. E eu não sei onde comer. Eu peguei uma recomendação de empanada. Mas eu já jantei empanada. Eu queria um... Queria um comidão. Mas, gente, que mercado belíssimo. Olha a coisa mais linda esse mercado. Olha esse set, essa estrutura. Os restaurantes têm uma vibezinha, uma pegadinha, assim... Cult. Que me lembrou um pouquinho um mercado novo de BH. Olha a gracinha. Tô achando, inclusive, que eu vou comer aqui. A pessoa que fez essa vitrine tem bom gosto, né? Olha isso! Mas não achei o preço muito bom, não. Aqui no Mercadão, assim. Tipo, o prato que eu tava querendo comer tava R$150. Aí eu perguntei, mas, moço, não tem nada com arroz, feijão? Ele falou, não. Aqui no mercado não vai achar arroz e feijão. Só carne com batata frita. Aí eu falei, mas o povo em casa come arroz e feijão. Ele come arroz. Feijão não é muito comum aqui, não. Mas come arroz e batata. Aí eu achei um lugar que tinha um bife à milanesa com batata frita e saladinho. Pediu uma milanesa de carne. E é isso, arroz não tem, mas é uma senhora milanesa. Hum, bem boa. Bem, bem boa. Deliciada, muito boa. Gente, lembra aquela conversa que a gente falava, ah, vem pra Argentina, porque lá é mais barato. Pra brasileira é barato. Não é mais. Mudou, a realidade mudou. Fui comprar ali um alfajor. Fui converter, tava dando R$34 um alfajor. Fiquei, como é que isso tá acontecendo? E aí, tava tocando um pagode na loja, né? Aí eu tava falando em espanhol com a moça da loja. Ela falou, você fala português? Falei, você é brasileira, né? Um mau pagodão tocando. Aí eu comecei a trocar ideia com ela. A Joyce, ela veio estudar medicina aqui. É muito bom pra quem quer estudar. Porque, tipo, não tem vestibular. E a faculdade é pública e é boa. Mas que ela veio e falou que realmente não tá barato as coisas assim. Tipo, foi-se a época que as coisas estavam baratas. Agora, quando você converte, é por conta da cotação mesmo, né? Do dólar, do real, sei lá, do peso. Quando converte, dá muito caro. Tanto que eu fui lá no mercado, queria comer um bife e tava dando R$150 o prato de bife. Acabou a mamata. É louca. Um novo dia, uma nova Buenos Aires. Deixa eu mostrar um pouquinho do Airbnb que eu tô hospedada pra vocês. Ó só, rolou uma salinha aqui, joia. Sofazin confortável, sofazin TVzinha. Ontem aproveitei, né? Que eu tô em outro país pra assistir a televisão local. Ouvir um pouquinho mais de espanhol, para aprender um pouquinho mais. Mas um dos motivos que eu quero fazer essa viagem também é pra treinar meu espanhol. Porque na pandemia eu estudei dois anos de espanhol, quase dois anos. Com a Natália, profeta de espanhol. Vou deixar a roupa dela aqui na descrição, maravilhosa. Estou aí treinando. Estou aí treinando, estou aí hablando com a gente. Aqui é a cozinhazinha. O quarto, também muito que bem. Tem um armáriozinho aqui, ótimo. Vou botar as roupas. E o banheiro, tranquilinho, ótiminho. E aqui, ó, a descarga. A descarga, achei diferente. O resto... É, Latinoamérica, né, pessoal? É, muito, muito Brasil isso aqui. E aí ontem, eu comecei a perceber, constatar, que não está nada barato viajar pra Argentina como já foi antes. E eu fui dar uma investigada e entender o que estava acontecendo. Acontece que o presidente Milley atual aqui da Argentina, ele parou de subsidiar o dólar. O dólar estava sendo subsidiado, o que mantinha o preço do peso mais baixo. Ficava barato pra quem vinha pra cá, atraía bastante turista. Só que a inflação também era bem complicada. E aí ele parou de subsidiar o dólar. Só que quem se ferra é a população mais pobre. A Argentina está passando por uma crise econômica absurda. As coisas estão bem caras, tanto pra turista quanto pros argentinos. Muita gente pedindo dinheiro na rua. Então, é isso, né? Um país que está numa crise cabulosa e eleger um presidente aí complexo, né? E é isso, as coisas não estão baratas muito, pelo contrário. A Argentina agora está num lugar caro pra viajar, né? Eu tô achando as coisas até mais caras que São Paulo, por exemplo. Na verdade, bem mais caro que em São Paulo. O dinheiro que eu separei, que eu tinha planejado pra passar seis dias, ontem eu gastei mais da metade desse dinheiro, pra vocês terem ideia. Eu vou ter que economizar bem mais a partir de agora. Aí ontem à noite passei no mercado, comprei umas coisinhas pra fazer saladinha. Eu jantei uma saladinha ontem e comprei coisa pra fazer café da manhã também. Fiz um ovo mexido com um pãozinho aqui, tomei um chá, pra poder economizar nessas refeições. E aí eu vou fazer uma refeição só por dia na rua, o que é mais ou menos o meu normal. Quando eu viajo, assim, pro país, principalmente estrangeiro, né? Fazia tempo que eu não viajava, mas geralmente eu fazia isso. É que no Brasil eu já tô mais acostumada com o preço. A gente vai na padariazinha ali do lado, come pãozinho, dá 15 reais. Pega um PF de 15 reais, entendeu? É isso, e aí essa coisa da conversão... Tô fazendo a conversão pela Western Union, que é o esquema mais barato. Também eu tô usando o cartão da Nômed pra poder pagar as coisas no cartão e tal. Ainda assim, tá puxado, bicho, tá puxado. Hoje eu vou bater perna, vou tentar dar um pulo ali no Porto Madeiro, só pra dar uma curiada, dar uma olhada, muita gente falou. Tem uma reserva ambiental por ali, eu quero ver se é possível visitar. Eu vi pelo Google, assim, pelo mapa. Quero ver se dá pra visitar, porque... Ai, eu sou curiosa pra essas coisas. E aí, vou bater perna, né? Avenida 9 de julho, vou andando hoje. Mais uma vez, hoje eu vou fazer um turismo a pé. E o calor não tá pra brincadeira também, gente. Tá um calor, assim... Nossa, tá nível Brasil de calor, sabe assim? Tá puxado, eu tive que dormir com o ar-condicionado. E olha que eu sofri orienta. Mas é isso, gente. Vamos, vamos viajar. É isso, a gente quebrar um pouquinho as expectativas também, né? Ó, tô hospedada pertinho da Universidade Federal de Buenos Aires. E ali tá falando, sem salários dignos, a UBA não funciona. Ó, cheguei aqui na região do Puerto Madeiro. Aqui foi uma região revitalizada aqui do porto. Bonitão, bem... Uou! Aí eu tô indo em direção à Ponte da Mulher, que é uma ponte famosa de pedestres. Aí vamos prestigiar, né? Os pontos turísticos. E esse porto aqui eram vários galpões que foram todos revitalizados. E agora tem Starbucks, e tem caféses, e tem restaurantes. Aí, ó, rolam vários restaurantezinhos nesses galpões. Que dizem que aqui é uma das regiões mais caras. E ali é um barco de guerra. Tá fechado o barco pra visitação, mas achei maneiro. Ah, fica pra próxima também, não faz tanta questão, não. E aí está a puente, la Puente de la Mulher. Que essa ponte dizem que é inspirada num passo de tango. Uma perna, esguia, uma coisa. Então vocês vamos atravessar. Eu vi no mapa que tinha um parque Mulheres Argentinas Vincuriá. É um descampadão, assim, abertão, bonito. Uma vegetação bem diferente. Bem, cheguei do outro lado do parque, e tem aqui a área de reserva. Eu quero atravessar. Eu vi que lá tem um negócio que talvez dê pra atravessar. Vou chegar pra lá. É massa que aqui nessa, tipo, orla, né, tem várias barraquinhas de lanche. Parece uns lanches bons, gente. Fiquei com vontade até de almoçar aqui hoje. Ó, gente, pra atravessar, tem um lugar ali que fala assim, Ah, ali vai atravessar, mas tava tudo fechado. E aí eu perguntei aqui pra um cara, ele falou que tem que ir ali mais pra lá pra frente. Onde tem umas árvores pra conseguir atravessar pra reserva. Não é um ponto tão turístico. Eu não vi nenhum guia de turismo aqui de Buenos Aires. Eu vi no mapa e encasquetei. E eu quero ver, porque, ah, reserva, gente, quero ver a vegetação diferente daqui. São inúmeros mesmo os quiosques de paria, que eu acredito que seja uma lanche. E são todos, tem a mesma coisa, que é hamburguesa, choripan, uma outra coisa lá que parece um bife de churrasco, um sanduíche de churrasco. É só um sanduichão de carne. Não vi nenhuma opção vegetariana. Talvez uma empanada, uma coisa. Finalmente, achei a entrada. Reserva Ecológica Constaneira Sur. Bora. Olha, a gente já entra nesse portal de árvores. Belíssimo. Olha isso. É um parque ecológico mesmo, uma reserva ecológica. E eu tô indo em direção à praia. Parece que chegando no final aqui da reserva, você vê um pedacinho do mar. Porque Buenos Aires tem entrada pro mar. Mas é uma boa caminhada, viu, gente? Tá, vamos. O solzão tá lascando na minha cabeça. Mas vamos, quero ver essa praia, quero ver esse mar. Acho que tô chegando, hein? Galera vem de cooler, traz lanche. Porque a caminhada é longa. É tipo uma aventura mesmo. Cheio de criançada, escola. Cheguei nesse marzão argentino. Olha, gente, que rola até uma praia. Sim, não é das melhores praias para se pegar uma praia, mas é uma praia. Olha, e aqui na beira rola um parque de piquenique. As mesinhas estão interditadas. Não sei porquê, mas a galera tá super aqui. Ai, que delícia. Se eu tivesse sido um pouquinho mais esperta, eu comprava um choripan e vinha almoçar aqui. Mas, obviamente, não me ocorreu, né? Então, quando vier, fica a dica. Faça isso. Porque, delicinha, tá geral fazendo isso. Muito importante. Proibido banhar-se. Poxa, um calorzão desse, se fosse permitido, eu juro pra você que eu entraria. Andei, andei, andei. E agora eu vim aqui no restaurante Desnível, que foi a recomendação da minha amiga Mayara. Ela já veio aqui várias vezes. E ela falou que é um ótimo lugar pra comer uma boa carne. Eu fechei o olho pra conversão do cardápio, tá, gente? Porque, como eu falei, não está valendo a pena, tá? Vai ser bastante dinheiro essa refeição. Então, eu vou ter uma linda, belíssima refeição. Vou comer um bife de chouriço. Vou provar o famoso. E é isso. Hoje eu estou pra quem converte e não se diverte. Depois eu volto a economizar. Ó, gente, chegou. Eu pedi batata ao creme. Tá belíssima, gratinada. E um bife de chouriço. Um senhor bife de chouriço. Olha o tamanho disso. E aí vem aqui chimichurri, os molhinhos. E agora eu vou provar. Estou muito animada pra provar. Que carne absurdamente macia. É bom que vai dar pra jantar também. Vai dar pra muitas refeições. Nossa, muito boa. Muito macia. Meu Deus. Eu gostei um pouquinho sem sal. Não sei se... E não tem sal na mesa. Não sei se é uma coisa. Mas eu vou pegar um salzinho. Dá batata. Muito boa. 100% sem sal. Muito boa. Muito, muito boa. Olha o ponto dessa carne, gente. A carne é um pouquinho sem sal. Mas o chimichurri é bem, bem salgadinho. Tá vendo? Ele é fresco. Ele é um molhinho. Assim, bem alhudinho. Cheio de erva. Tomate seco, eu acho também. Ai, muito boa. E a combinação... É dos deuses. Perfeito. Então, depois de ter andado mais de duas horas no sol. E comido uma bifana. Que deu R$200,00. Mas não comi tudo. Trouxe pra janta. Mas vai ter jantinha ainda. Eu vou me permitir a licença poética de tirar um cochilo. Gente, eu sei que tem toda uma cidade em Buenos Aires pra conhecer. Eu tinha uma lista de coisa pra fazer hoje. Entendeu? Que eu queria conhecer lá. A Casa Rosada. A Plaza de Maio. Eu acho que vou deixar pra amanhã. Eu não sei. Vou tirar um cochilo. Não vou pro despertador. Não vou tirar cochilo da rua. Então, tipo... Um cochilinho. Porque eu tô assim... Ai, tô lesada. Ai, depois eu vejo. O que que é? Ai, eu vejo depois. Dei minha boa cochiladinha de meia hora. Ai, aparecendo uns pepinos de trabalho pra resolver. Ai, eu vou amanhã ter que gravar no público. Que simplesmente eu esqueci de gravar. Uma pública tinha que ter gravado no Brasil. Mas, enfim. Tava tudo embolado. A aprovação veio no último minuto. Eu não me atentei. Ih, menina. Mas vai dar tudo certo. Eu só preciso comprar agora um tripé. Alguns ingredientes. E uma blusinha amarela. Então, eu tô indo agora em direção à Plaza de Maio. Que eu fiquei de fazer hoje. E a Casa Rosada. E também tem a rua Florida. Que ela é bem famosa. E que ela tem muito comércio. Aí lá eu acho que eu vou encontrar. Tanto tripé quanto uma blusinha amarela. E eu preciso comprar um chip também. Porque meu chip. Que eu paguei um chip virtual. Caríssimo. Só pros primeiros dois dias. Pra eu não ficar sem internet. E aí, já tá acabando. Cartãozinho do metrô. Que eu ainda não fiz também. Peguei a rua Bolívar. E vou embora toda a vida. Até chegar lá na Plaza de Maio. Ai, gente. Eu recebi recomendação desse lugar. Pra comer esse. E esse aqui também. Não sei se vai dar dessa vez. Mas fica aí a recomendação pra você. Pra comprar o chip. A gente compra nos quioscos. Os quioscos aqui. Que são as lojinhas de conveniência. E aí o cartãozinho do metrô. Você pode comprar. Tanto no quiosco. Quanto no próprio metrô. Ai. Eu tô ficando com asma em Buenos Aires, gente. Não sei o que tá acontecendo. Desde que eu cheguei aqui. Sinto minha respiração pesada. Ó, gente. Aqui tem um maxi quiosco. É um quiosco gigante. Não tinha. O chip que ele tinha ali. Não tinha carga. Eu ia precisar carregar em algum outro lugar. Ele falou. Ah, melhor você comprar um que já tem carga. Ai, eu já não vou saber. Mas por enquanto a minha internet tá funcionando. Eu comprei pra dois dias. Já passou dois dias. Tá funcionando ainda. Eu tô pensando. Será que aquelas coisas. Que deu um erro lá. Aí a mulher me mandou um outro link. Será que me mandaram um link com um erro que significa que é pra sempre a minha internet? Que eu a descuidei. Pela Holy Fly, eu acho. Assim. É centro, né? É América Latina, né? Passei por uns trechos ali. Sabe aqueles trechos de centro? Que você fala. Porque tá o passo aqui. Porque vai saber, né? Mas aqui cheguei já na Plaza de Maio. Muito bonita. Nossa, muito linda. Uma sensação realmente de Europa. E ali já está a Casa Rosada. A Casa Rosada é a sede da república. A sede do governo. Do poder executivo mesmo. Do governo argentino. E é onde mora o presidente. Milene. Que foi quem fez besteira. Que tá descendo tudo caro. Bonita. Eu ouvi dizer uma lenda que a primeira pintura que foi feita na Casa Rosada foi utilizada sangue de boi na tinta. E aí ela ficou rosada. E por isso que ela é rosada. E aí até hoje eles mantém esse tom rosado. Hoje em dia é pintado com tinta. Sei lá. Eu sei que eu gostei. Achei bonito. É... Na minha imaginação era maior. Juro pra você. Os vídeos que eu já tinha visto. Ela não é tão grande. Tá vendo? Mas é bonita. Ai, logo aqui já tem o Banco de La Nacional Argentina. O prédio é um bonitão também. Que prédio é um cabuloso. E uma atração turística é a troca dos guardas, né? Eles saem com a roupinha antiga assim e tal e troca. É, gente. Aconteceu que eu mais temia. Minha internet acabou. Achei que eu tinha burlado o sistema, mas não. E ali está outro grande famoso. O tal do obelisco. Ui, gente. Deu tudo certo. Achei a Rua Flórida. Belíssima, por sinal. Me senti muito colonizada agora, gente. Porque não é Flórida. É Florida. Mas eu estou passando aqui na Galeria Pacífico. Que é uma galeria super famosa. Por conta disso daqui. Belíssima mesmo. É um shopping, né? Eles chamam um shopping de galeria. Se liga o naipe do teto desse shopping, bicha. Mas é só as lojas de grife mesmo. Ui, gente. Que saga. Hoje eu andei, viu? Não sei nem quantos quilômetros eu andei. Eu só sei que deu bolha no meu pé. Só agora, né? A noite eu andei 4 quilômetros. De manhã eu devo nadar mais uns, sei lá, mais uns 4, se pá. Consegui comprar a blusinha amarela. Espero que sirva. Nem provei. Porque a loja estava fechando. Eu falei, moça, eu só preciso da blusinha amarela. E consegui achar um tripézinho pequenininho de mesa. Que vai quebrar um gás. Aí eu boto uma cadeira, boto uma coisa em cima de outra coisa e vai dar certo. Aqui esse AirBnB entra uma luz maravilhosa. Ui, agora vou descansar. Não vou nem jantar. Eu estou cheia até agora. Vocês acreditam? Aquele também, né? Aquele bifano daquela altura que eu comi metade. Deve ter comido a carne mais do que eu como em uma semana inteira. Muito mais do que eu como em várias semanas, na verdade. Agora é só encostar e agradecer e beijo até amanhã. Um novo dia, uma nova Buenos Aires e eu aqui no bairro de San Telmo. Já tomei meu café da manhã. Hoje eu tomei meu café da manhã numa cafeteria. E estou indo agora para o Caminito. Que é aquele lugar das casinhas coloridas, turístico. Vou a pé. Está dando mais ou menos 3 quilômetros a pé. Já estou com molha no pé de ontem mesmo. Então o que é um peidinho para quem já está cagado, entendeu? Tentei colocar chip no meu celular agora. Comprei um chip ontem. Não consegui. Estava dando erro, erro, erro. Aí eu fiquei desesperada porque não queria ficar sem internet. Paguei o Olafly. O chip virtual que eu estava tentando falar. No vídeo inteiro que eu não lembrava. Olafly. Paguei caro, tá gente? Foi R$170,00 para 5 dias. É isso. Esse é o preço que a gente paga por ser desesperada e mal planejada. Que inclusive hoje eu vou agora no Caminito de manhã. Dá meu close, fazer meu turismo de manhã. Porque na parte da tarde eu tenho que gravar uma publicidade. Já estamos trabalhando mesmo. Já apaga logo esse chip. Mas eu gosto de andar a pé, de turistar a pé. Principalmente em cidade grande assim. Para a gente poder ir conhecendo a cidade, né? E sentindo. Tipo assim, estou passando aqui por baixo de um viaduto. Que tem uma barbearia. Barra de tatuagem. Sabe? Aí é mó vibe. Você vai sentindo a vibe da cidade. Mas eu quero também flagrar o metrô. Amanhã, que vai ser no próximo vídeo. Eu vou lá para Palermo e Recoleta. Que é mais distante. Aí eu vou de metrô. Daí eu tento mostrar o esquemão. Mas por hoje vou continuar a pézinha aqui. Ai, eu gosto. Vi bastante carro antigo aqui. Assim, mais do que eu costumo ver no Brasil. Assim, óbvio que a maioria dos carros são mais novos. Mas tem bastante carro anos 90, assim. Me deu uma nostalgia, sabe? Estou passando aqui pelo Parque Lesama. Gente, eu estou apaixonada nessas árvores. Olha isso. Não adianta, gente. Eu gosto de uma cidade. Eu gosto de um caos urbano. Mas o que me encanta é a minha natureza, sabe? Gente, essa está tão brisada. Cyberpunk. Não entendi, mas amei. E, ó. Estou chegando num bairro famoso de futebol. Mas, aparentemente, Maradona é um grande favorito por aqui. Ai, eu simpatizo. Eu simpatizo. Gente, eu acho que é o estádio do Boca Juniors mesmo. A Los Amantes de la Boca. Ó, aqui é a entrada do Boca Juniors realmente. Aberta visitação. Uma galerinha tirando foto. Um amigo falou pra eu visitar. Passou na rua, viu que eu estava gravando vlog. Ele falou, vai lá, vai lá visitar. Tem todas umas coisas aqui na rua. E está bem cheio. É, gente. Está 20 mil pesos pra visitar. Isso está dando 100 reais. Ah, mas eu não vou mesmo. Nunca fui em um estádio no Brasil. Não vou agora. Não é agora que eu vou, não. Ah, o Maradona está estilo aqui, hein? Cheguei no Caminito. É um lugar turístico onde eles pintam as casas bem de coloridinho. Aí botam os povos na janela, os povos do futebol na janela. Os personagens típicos. Bem turisticão, mas muito bonitinho também. Até porque o bairro que eu passei pra chegar até aqui é um bairro mais tradicional, mais antigo. Olha aí, gracinha. Tudo pintadinho, com os Maradona na janela. Gente, eu estou pensando aqui. O Pelé, ele é um querido, é um favorito, né? Mas estou achando que o Maradona é mais querido que o Pelé aqui, viu? Quer dizer, mais querido que o Pelé no Brasil é o Maradona aqui. Porque assim, eu nunca vi tanta estátua de uma mesma persona quanto eu vi do Maradona aqui desde que eu cheguei. Nunca vi uma estátua do Pelé. Talvez em Santos, pode ser que tenha mais, né? E eu acho que o Caminito, né? O Caminhozinho, é esse daqui, o Caminhozinho. Aí tem vários artistas expondo quadros, fotografias. Ó, essa é a famosa, a casinha mais famosa aqui do Caminito. E essa é a fila pra tirar foto famosa. Que eu não vou tirar, porque não vou entrar na fila preguiça. Deitei pro turismo padrão, gente. Entrei na fila. E essa daqui é a rua. Tem várias galerias de arte, lojinhas de gifts. Restaurantezinhos, lojinhas de vinho. Inclusive, gente, vinho é barato aqui, viu? A única coisa que é barata aqui é vinho. Restaurante com apresentação ao vivo de cantaria, cantoria. E mais galeragem nas janelas. Muitas taças, muitas copas do mundo ganha. Ai, gente, enrolando uma apresentação de tango. Coisa mais linda. Ai, queria fazer uma aula. Olha que coisa mais bonita. Olha essas pernas que... Ai, a perna que sobe. Chique. Ai, e tem uns corredorzinhos todos coloridinhos com mais lojinhas e mais gente na janela. Já chegamos um pouco. Você vai entrando nos corredorzinhos, daí é muita lojinha, muita lojinha de coisinha. Eu já comprei licor, já comprei boné e mais incenso, gente. Eu já comprei, ó, por baixo umas 10 caixas de incenso Sagrada Madre. Que é uma marca de incenso que eu amo muito, que eu compro no Brasil por volta de 26 reais cada caixa. Eu compro no Mercado Livre e aqui tá saindo tipo 10 reais cada caixa. E aí tem também uns tipos que eu não encontro na internet no Brasil, porque é uma marca argentina mesmo. Mas é muito legal, passei aqui no Caminito, adorei, sabe? Tem essas ruazinhas, essas entradinhas de lojinha. Os preços não estão tão ruins. Então, muito massa, vale super a pena. Eis que eu estava com muita vontade de provar a Fugazeta, que é uma pizza argentina de cebola e queijo. Que, inclusive, eu fiz vídeo lá no Reels, eu postei hoje o vídeo, né? Eu fiz uma versão da Fugazeta com uma massinha de pizza de frigideira. Mas eu vim comer uma original aqui no Bancheiro, que é o inventor da Fugaza. Não sei o que é Fugazo, gente. Eu acho que é uma Fugazeta fechada, não sei. Mas eu pedi a Fugazeta, chegou e olha pra isso. Olha a quantidade de queijo escorrendo aqui. Eu pedi a pequena e, assim, é bastante comida. E agora vamos provar. Pouca cebola, eu gosto bastante de cebola, né? Mas tá muito bom. Tem um crocantinho por cima. Acho que eles faziam um crocantinho de pão, assim. Almoçando pizza. Maravilhoso. Comi minha boa Fugazeta e voltei correndo pro meu Airbnb, que tá com uma luz. Vocês tão vendo essa luz que tá batendo aqui em mim? Tô aqui trabalhando, menina. Olha aqui, dando minha trabalhadinha enquanto aprecia um bom pôr do sol. Olha que linda essa vista de pôr do sol. O vlog está acabando, mas ainda tem viagem aqui por Buenos Aires. Então não perde a parte 2. Espero que você tenha gostado. Curte esse vídeo pra dar uma ajudadinha no engajamento. E fica, fica que ainda tem muito mais Buenos Aires. Ainda tem muito mais Argentina. Vai ter Chile também. E vai ser uma viagem longa. E um beijo, querida. E um beijo, querida. E um beijo, querido. Legenda Adriana Zanotto